Estupou-se para a talência, camarade de hoje! É o piseiro, é? Piseiro vem xírio! É pra bater no paredão, bebê! Jum! Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termate E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termate Aumenta o som que hoje aparece em limite Tem virotes de whisky, mas bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matelar E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E as bebês senta pro chefe E as bebês senta pro chefe E vem cair no termate E a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termate Aumenta o som que hoje a parra é sem limite Tem virotes de whisky, mas bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matelar Vai WS, vai safada Ó o palançoado, bebê, ó É o piseiro mais dançante do Brasil Tá com saudade do mesmo gostou Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Toma, que me ama Arruma, vale, vem-se embora Joga a mão pra cima e diz o que? Pega, pega, vai! É quando a party vem Vem se juntar com o seu neném É quando a party vem É quando a party vem Cuida de mim Eu cuido de ti também É quando a party vem É nome de camarote shows, acertei, produções de Padangue promoção Padangue Safadão Namora à distância, dá muita saudade Tá demais Pois vida Pega o Guanabara e vem Demora não Tá com saudade do mesmo gostou Tá com saudade do mesmo gostoso Sentir o seu corpo no meio Safadão Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade De prova De prova E me ama Você Arruma, vale, vem-se embora E aí, safadão Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Cuida de mim Eu cuido de ti também Safadão Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Tudo isso Vai rebolando o bumbum Vai ficando, vai Rebola o bumbum Rebola neném Vai rebolando o bumbum Vai ficando, vai E o raqueiro tá na piche Hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum E vai ficando, vai Rebolando o bumbum Rebola o neném Vai ficando, vai E o raqueiro tá na piche Hoje não tem pra ninguém Vai ficar top, manda boy, beleza Até não cedo E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, terô Vai ter cachaça Essa história é minha Tô doura e saudade Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vem Rebolando o bumbum Vai quicando, vai Rebolando o bumbum Rebola, neném E o vaqueiro tá na pichinha Ele tá querendo mais Vou rebolando o bumbum Vai quicando, vem Rebolando o bumbum Vai quicando, vai Vou rebolando o bumbum Rebola, neném E o vaqueiro tá na pichinha Ele tá querendo mais Vai pra bater no paredão Vai pra bater no paredão Leveia no arquiteto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de burrão Com nada venceu na vida E o povo comendo Trabalhou com o que essa novinha Agora tem carro de luxe E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Que ajuda extrapar isso no outro Pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Chara tchara 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 vai Eu não vivia no AQT, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa nome, ela morava na minha rua Ela cantava de buzão, com nada venceu na vida E o povo comendo Trabalha com o que? Essa novia Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Oh meu Deus, essa novia tem olefãs Viajo bem pra Paris, no outro, pra Amsterdã Oh meu Deus, essa novia tem olefãs Vai! Bora meu filho que hoje eu tô pronto pra parar Eu chamei a novinha pra dançar piseiramente o paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar piseiramente o paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra 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 pra, pra pra pra, bunda pra lá Eu disse pra pra pra, pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu disse pra 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 pra, pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá Eu disse pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Pronto, preparado e querendo rio Chama na piseiramente o piseiramente o paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar piseiramente o paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra 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 pra, bunda pra lá Eu disse pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra 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 pra, pra pra pra, bunda pra lá Vamos dar pra 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 pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar É beleza que desce bem meu filho, é school Alô major, alô major, alô major esportes Chama E hoje tem porrão, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar E hoje tem porrão, tem piseiro Eu chacei a menina até o dia arraia Eu disse chama, chama ela que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar Eu disse chama, chama ela que elas vêm E bota forró, bota elas pra dançar Olha que a loura, a morenia ruiva A morenia, a loura, a morenia ruiva A morenia, a morenia ruiva Eu disse a loura, a morenia ruiva A morenia, a morenia ruiva Olha que a loura, a morenia ruiva A morenia, a loura, a morenia ruiva Essa morenia, a morenia ruiva A morenia, a morenia ruiva Só vinha respeitada, real de experiência Chega de mocinho, corrotando pressão E vai descendo vai, o que carrabe tá no chão Gando a minha experiência, na mala é molência Rebola pro pai, agora aqui Senta, 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 você te experimenta Só vinha respeitada, vai na mala é molência Senta, senta, você te experimenta Só vinha respeitada, vai na mala é molência Senta, 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 você te experimenta Só vinha respeitada, real de experiência Chega de mocinho, corrotando pressão E vai descendo vai, o que carrabe tá no chão Senta, 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 você te experimenta Só vinha respeitada, real de experiência Chega de mocinho, corrotando pressão E vai descendo vai, o que carrabe tá no chão Gando a minha experiência, na mala é molência Rebola pro pai, agora aqui Senta, senta, você te experimenta Rebola pro pai, agora vai Senta, senta, você te experimenta Só vinha respeitada, vai na mala é molência Senta, senta, você te experimenta Só vinha respeitada, vai na mala é molência Tchau, tchau, tchau Ô mulher covarde, depois que a gente terminou Teve coragem de passar com o outro na minha frente Só pra jodiar, só pra maltratar O pior é que tá dando certo Hoje eu tô sofrendo, é culpa sua Se meu coração tá doendo Eu não vou aguentar Tô me acabando de beber pra ver se esqueço Onde eu tô sofrendo, é culpa sua Se meu coração tá doendo Eu não vou aguentar Tô me acabando de beber pra ver se esqueço de te amar Ô mulher covarde, depois que a gente terminou Teve coragem de passar com o outro na minha frente Só pra jodiar, só pra maltratar O pior é que tá dando certo Hoje eu tô sofrendo, é culpa sua Se meu coração tá doendo Eu não vou aguentar Tô me acabando de beber pra ver se esqueço de te amar Tô me acabando de beber pra ver se esqueço de te amar Lembra aquele beijo que você me deu Quando eu te encontrei Quando eu te encontrei Você estava tão linda Eu fiquei admirada Você passou por mim Eu fiquei olhando Muito tempo parado Eu não consigo esquecer Do jeito que eu encontrei você Eu tava com os amigos E de repente eu te vi Eu me senti Eu me senti tão feliz Tão emocional Hoje eu agradeço Todo dia você O seu namorado Eu não consigo esquecer Do dia que eu vi você Você passou por mim Eu fiquei ali para A mulher mais linda Passou do meu lar Hoje eu agradeço Hoje eu agradeço A Deus você O seu namorado Eu não consigo esquecer Do dia que eu conheci você Você estava tão linda E passou do meu lar Eu fiquei ali parado Muito tempo admirado Você olhou pra mim E eu fiquei apaixonada Você estava tão linda Eu me apaixonei Na minha vida eu juro Que nunca tinha visto alguém assim Fiquei apaixonada Quando você passou por mim Quando você passou por mim Você estava linda Que me deixou apaixonada E a mulher mais linda E a mulher mais linda Ninguém passou do meu lar Ninguém passou do meu lar Tchau, 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 tchau... Garçom, amigo, traz mais uma aí Eu tô bebendo, tô bebendo pra me distrair Garçom, amigo, mais uma cerveja E mais um copo, já chamei um amigo pra curtir comigo A minha mulher viava com dor, sozinho eu estou tomando gelada Eu cheguei em casa, ela estava com outro Agora tô sofrendo, sofrendo no suporo Eu tô sofrendo, bebendo louco Minha mulher me deixou e eu fiquei no suporo Ela foi ruim, ela foi sem graça Agora eu vou me acabar bebendo cachaça Não sei o que fazer, não sei o que falar A solução que eu tenho é a mesa do mar Pra beber, pra esquecer Eu não consigo parar, senão eu sofrer Ô mulher malvada, ô mulher ruim Me trocou por outro e agora estou assim Assim Tá som, amigo, traz mais uma aí Quero beber, pra me distrair Tá som, amigo, mais uma cerveja e mais um copo Eu chamei um amigo pra curtir A minha mulher viava com dor, sozinho eu estou tomando gelada Você fez assim, tu me traiu Agora eu tô sofrendo assim Sofrendo demais Por essa sem graça Ela me deixou e eu vou beber cachaça Sofrendo sozinho eu vou me acabar A solução que eu tenho é a mesa do bar Meu amor Passa pra adicionar e toma cachaça A solução que eu tenho é a mesa do bar É pra bater no paredão, bebê E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta a pruxa E vem cair no tir madeira E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta a pruxa E vem cair no tir madeira Aumenta o som que hoje A barra é sem limite Tem virotes de whisky Mas bota é pra gerar O paredão no talo, morena só e o cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou tir madeira E vem dançar o meu piseiro, som de paredão Chama E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta a pruxa E vem cair no tir madeira E vem cair no tir madeira E vem cair no tir madeira E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta a pruxa E vem cair no tir madeira Aumenta o som que hoje a barra é sem limite Tem virotes de whisky Mas bota é pra gerar O paredão no talo, morena só e o cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou tir madeira Vai WS Vai safadão Ó o balançado, bebê ó Ei, dá pra piseiro Rasga É o piseiro mais dançante do Brasil Tá com saudade do beijo gostou Sentir o seu corpo no meio Namora à distância Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Trova Que me ama Arruma a bala e vença embora Joga a mão pra cima e diz o que? Pega! Pega! Vai! É quando a bala e vem É quando a bala e vem Vou vir se juntar com o seu nenê É quando a bala e vem É quando a bala e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também É quando a bala e vem 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 Padangue promoção Padangue Safadão Namora à distância Dá muita saudade Tá demais Pois vida Pega o Guanabara e vem Demora não Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Safadão Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Deploma E me ama Você Arruma a bala e vem Se embora E aí, seu fodão Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vou vir se juntar com o seu nenê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Safadão Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu nenê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também É o Guanabara e vem É o Guanabara e vem Vem logo simbora, nega Que saudade É o Piseira Piseira de Fã É o Piseira 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 E hoje vai ter vaquejada, meu carro tá na pista E a morena na arquibancada, vai ter piseiro, perô Vai ter cachaça, é vaqueirinha, tudo oriçada Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai Rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai Rebolando o bumbum, rebola neném Vai ficando o bumbum, vai ficando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Anca top, manda, vai, beleza Até no paredão Série Abre Santos, é o piseiro, é o piseiro do Brasil Bota a versão E vem dançar o meu piseiro, e hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista, minha morena na arquibancada Vai ter piseiro, perô Vai ter cachaça, é essa minha flora é minha Tô turiçada Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai Rebolando o bumbum, vai ficando vai Rebolando o bumbum, rebola neném E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Mas vou rebolando o bumbum, vai ficando vai Rebolando o bumbum, vai ficando vai Vou rebolando o bumbum, rebola neném E o raqueiro tá na pista e hoje tá querendo mais Ô, pessoal É só de paredão Vem dançar o bumbum, bebê Levei a nua, quinta e neto Na nossa e mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava lá na minha rua Ela andava de burrão, com nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que nessa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Que ajuda a extrapar isso no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Que ajuda a extrapar isso no outro pra Amsterdã Ei, não tô dancadinho não, que eu tô com a sua celeste aqui Vem animada, que povo! Vai! Eu vivi a lua de TV, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de burrão, com nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que nessa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Viajo bem pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Vai! Mano meu filho, que hoje eu tô pronto pra parar Eu chamei a novinha pra dançar piseiramente o paredão Que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar piseiramente o paredão Que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá Bunda pra cá Eu disse pra pra pra, pra pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu disse pra pra pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Pronto, preparado e querendo rio Chama Ai vida, ai vida Nação pituzeira no piseiro com nós Caraca, eu chamei a novinha pra dançar piseiramente o paredão Que o povo tá querendo Chama na catraca Música 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 Música